Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Galera, o pastor Felipe Hederich pode estar morando com um namorado. Trata-se do cabeleireiro e youtuber Bruno de Simone. O pastor Felipe, ex-marido da pastora e cantora gospel Bianca Toledo, pode estar namorando um rapaz famoso. Segundo informações obtidas com exclusividade pelo portal Ofo Chico Gospel, eles estariam morando juntos, dividindo um apartamento. Trata-se do cabeleireiro e youtuber Bruno de Simone. Felipe ficou famoso em todo o Brasil depois de ter sido preso sobre a acusação de ter abusado sexualmente do filho de Bianca Toledo. Ele acabou sendo absolvido recentemente por falta de provas. Shalom galera, fica de olho no canal, que logo logo a gente está voltando com mais notícias do mundo gospel. Tchau, tchau.